Todo mundo já reuniu? Aí, ó. Pessoal, esse aqui é um angico facão. Conhecido também como angico rajado. É uma espécie leguminosa. Por que leguminosa? As sementes dele, não tem aqui pra mostrar pra vocês? Só do aí sim, pera aí. Não, aí também não. Ela tem o formato de um facão e parece uma vargem. Por isso, tem a espécie leguminosa. Isso é uma demarcação aí. Teve alguns anos, teve uma demarcação pra ver as árvores aqui que tem no Parque Centenário. Quantos anos deve ter essa árvore? Mais ou menos? Vou chutar aí pra você mais de 100 anos. O angico chegar nesse lugar, pra ter a raiz que ele tem aqui. Mais de 100 anos. Talvez não, porque nós estamos no remanescente do incêndio. Sim, mas sobrou muitas árvores centenárias. Sobraram. Como aqui é fundo de grota, superficial, pegou muito serrapilheira e sobrou algumas árvores. Tem um jequitibá rosa que eu vou mostrar pra você que tem 400 anos. E ele conseguiu sobreviver em algumas outras árvores, sim. Como vinhate, como incêndio. Aquele que você mostrou na palha é esse? Ele é mais velho que meu pai. Não, aquele lá tá no viveiro. Mais velho que todos os pais. Ah, eu vou falar outra coisa pra vocês, só pra serrapilheira, correto? Não é nada. Então, se a gente pegar aqui 10 por 10, a gente vai encontrar mais ser vivo do que no planeta Terra. Correto? É numa décima que o nosso agricultor tá matando as terras quando ele faz a capina com queima, né? Isso. Porque ele queima, aí como se diz, olha a qualidade dessa terra. Eu estourei. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Se quiser baixar aqui, ó. Fala na minha frente. Tem um dinheiro também aqui, tem até água aqui, ó. Agora vocês vão todos aqui, naquela direção, vai todo mundo esperar perto daquela árvore caída. Eu vou falar da história da árvore, só que eu vou pegar uns negócios aqui. Ô, a área de descanso chegou. Eu ia ter que ter um mineral ou coisa? Mano, eu me encostei. Ô, o cara tá indo pra cá. Ali já era de descanso? Não, não, não. Eu vou só pegar um jamburão de rosa. É, aqui já é descanso. Aí eu vou mandar a escola daquela árvore. Tô, tchau, 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 tchau. Uau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, meia de água. Nossa, que descanso de água. Ei, eu quero alguma, cara. Não, vai. Aí, ó, tem o da praia. Pá, 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 pá. Olha a foto na foto. Dessa fotografar essa abelha. Dessa abelha. Dessa coisa. Nossa. Essa aí tinha mais de 70 metros essa abelha. Queimou. O interior dela. Eu não quero nem saber. Cuidado com o bicho aí, gente. Cheio de bicho essa coisa. Cobra aí. Tem demais. Apareceu uma cobra. Apareceu uma cobra aí. Cobra demais.